O dia de si, filhinho, aleluia Hoje convido-os a decidirem-se por Deus a cada dia. Filhinhos, vocês falam muito de Deus e testemunham um pouco com a sua vida. Por isso, filhinhos, decidam-se pela conversão, para que a vida de vocês seja verdadeira diante de Deus. De forma que, na verdade da sua vida, vocês testemunhem a beleza que Deus lhes deu. Filhinhos, convido-os, mais uma vez, a decidirem-se pela oração. Porque, através da oração, vocês poderão viver a conversão. Cada um de vocês tornar-se-á na simplicidade, semelhante a uma criança que está aberta ao amor do Pai. Por sui tuus, prai tuus. Aleluia! 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 Aleluia!